Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um vídeo do canal Doge para Brasileiros, tudo bem? No vídeo de hoje nós veremos mais uma expressão, e vai ser mais preciso a expressão Eu não aguento mais. Então, se você gostou do tema, já deixa aqui embaixo o seu like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, e vamos lá para o vídeo. Então, como é que se diz Eu não aguento mais em alemão? Eu não aguento, eu não aguento, eu não aguento, eu não aguento! O primeiro deles é Aushalten. Eu vou explicar daqui a pouquinho nos exemplos, mas eu só vou mostrar aqui os dois verbos que nós vamos usar. O primeiro deles é Aushalten, e o segundo é Ertragen. Então, vamos ver aqui alguns exemplos para eu explicar direitinho para vocês. Primeiro, vamos ver exemplos com Nicht mehr Aushalten. Nicht mehr Aushalten. E o primeiro é justamente isso. Ich halte es nicht mehr aus. Ich halte es nicht mehr aus. Que significa Eu não aguento mais. Aushalten significa aguentar. Então, ich halte es nicht mehr aus. Und wir haben separado. Eu não aguento mais essa quarentena. Repare aqui, como é que se fala? Quarentena. Quarentena. Da werden, Q, U. Junto, tem esse som de Qu, 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 Quarentena. Númer 3. Ich musste umziehen. Ich konnte meine Stadt nicht mehr aushalten. Ich musste umziehen. Ich konnte meine Stadt nicht mehr aushalten. Númer 4. Númer 4. Maria hat ihren Job nicht mehr ausgehalten und hat also gekündigt. Maria hat ihren Job nicht mehr ausgehalten und hat also gekündigt. Maria não aguentava mais seu trabalho. Então, ela se demitiu. Númer 5. Verstehst du den Grund, warum ich das nicht mehr aushalten kann? Verstehst du den Grund, warum ich das nicht mehr aushalten kann? Você entende o motivo, pelo qual eu não aguento mais isso? Sehr gut. Agora, vamos ver, exemplo, com o Verbo ertragen. Oder nicht ertragen. Also, Númer 6. Ich ertrage diese Kälte nicht. Ich ertrage diese Kälte nicht. Also, eu não aguento esse frio. Ich ertrage. Ertragen também significa aguentar. Tá bom? Eu não aguento esse frio. Númer 7. Die Familie hat die Schwierigkeiten nicht mehr ertragen. Die Familie hat die Schwierigkeiten nicht mehr ertragen. A família não aguentava mais a dificuldade. Não aguentou mais a dificuldade. Númer 8. Ihre Laune können wir nicht mehr ertragen. Ihre Laune können wir nicht mehr ertragen. Nós não conseguimos mais aguentar o humor dela. Also, Laune bedeutet humor. Númer 9. Ich hasse ihn. Ich kann seine Anwesenheit nicht ertragen. Ich hasse ihn. Ich kann seine Anwesenheit nicht ertragen. Ich ober ihn. Ich ober ihn. Ich ober ihn. Ich ober ihn. Ich kann seine Anwesenheit nicht mehr ertragen. Ich kann seine Anwesenheit nicht mehr ertragen. Númer 10. Er kann die Schmerzen nicht mehr ertragen. E se você já conhece o nosso portal de estudos Então acessa lá Para conhecer todo o nosso conteúdo www.deutsparabrasileiros.com E se você gostou do vídeo Não esquece de se inscrever no canal E de seguir a gente Lá nas nossas redes sociais A gente tem Facebook, tem Instagram Tem Pinterest, tem Twitter, tem tudo Sempre em Deutsch para Brasileiros E até a próxima semana Tchau